As inscrições para o Enem 2016 terminam amanhã às 23 horas e 59 minutos. Até agora foram registradas mais de 5 milhões de inscrições. Neste ano a prova será nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 68,00, mas formando-os do ensino médio de escolas públicas e quem tiver comprovante de baixa renda não paga. A inscrição é feita pelo site do Enem. O candidato deve ter em mãos o CPF e o número do documento de identidade e informar o endereço de e-mail. O INEP, responsável pelo exame, vai usar o endereço e o telefone celular informados para entrar em contato com o candidato.